Fala aí pessoal, bom dia, beleza? Vamos começar mais um jogo de Society aqui hoje Eu vou testar a minha nova Pilma Future Que eu ganhei do meu amigo Rafael Siqueira Lá do canal Banheiristas O goleiro gringo E vamos ver como é que ela se sai Antes do vídeo pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal E olha a vinheta Bota, bota Bota, bota É o João Ei Vai Agora Bota Vai do lado Vai Acabou 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 aho Atual Acabou Cabe Acabou Acabou Há Abre o chute Aê 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 A Basta A A A A A A A A Os Alex H dai Tá muito bom Mata Vai Vai Pega 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 Vai pra cima Vem vindo Andrão O que é isso? 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 O que é isso?